Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça define que benefício fiscal para construtoras do Minha Casa Minha Vida dura até o fim da execução do contrato. Ao negar provimento a recurso especial interposto pela União, a primeira turma do STJ confirmou que o benefício do pagamento unificado de tributos é aplicável até a conclusão das obras nos contratos firmados até 31 de dezembro de 2018. O artigo 2º da Lei nº 12.024, de 2009, instituiu o regime especial de tributação, no qual a construtora de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, uma vez observados os requisitos da norma, pode optar por fazer o pagamento unificado de quatro tributos. Esse pagamento é equivalente a 1% da receita mensal auferida pelos contratos de construção. No caso dos autos, uma construtora ajuizou a ação contra a União e a Caixa Econômica Federal para manter o recolhimento de tributos dentro do regime especial de tributação. A construtora foi contratada pelo governo federal em setembro de 2018 para construção integral e por preço certo de centenas de unidades do Minha Casa Minha Vida. Apesar de a União sustentar que o benefício fiscal pleiteado terminaria em 31 de dezembro de 2018, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou que a possibilidade do pagamento unificado permanece até o fim das obras contratadas e não somente até aquela data. Para o relator do Recurso Especial no STJ, ministro Benedito Gonçalves, assim como compreenderam os juízos de primeiro e segundo graus, a melhor interpretação é a de que o benefício fiscal é devido pelo contrato. Ao manter a decisão do TRF-5, o relator afirmou que enquanto o contrato não se exaurir, o benefício fiscal também não estará exaurido. O recolhimento unificado e a vida do contrato estão correlacionados normativamente. Legenda Adriana Zanotto